Coitado, magrelo, caçando a capa da gaita E ainda a pé, não tem maluca que quer E esses valevando que não tem o que fazer, tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Porque eu tô tranquilo, tio, tranquilo Caso tenha um eco no vídeo, nem se preocupa, porque tô dentro do banheiro, né? Como cês podem ver, eu acabei de tirar minhas tranças e eu fiquei assim Ah, eu preciso ser diferenciado na quebrada? Eu preciso dar uma mudada no meu visual? Aí eu pensei, hum, vou raspar a careca Aí eu pensei, ah, melhor não que minha cabeça vai ficar parecendo um ovo caipira Daí eu falei, não, pode pá, vou pesquisar uns cortes Presquisar Presquisei uns cortes e eu vi que tem um corte fazendo muito sucesso pelo mundo afora aí E o nome do corte é o corte blindado E tem um maluco que ele é especialista nisso, o nome dele é Ariel Barbeiro O maluco ele é incrível, o maluco é incrível Ele faz o corte no cabelo e o bagulho fica indestrutível Por isso que o nome é blindado A pessoa coloca uma cadeira em cima do cabelo e não desfaz A pessoa coloca uma moto na cabeça e não desfaz A pessoa coloca uma pessoa em cima da cabeça e não desfaz Ah, eu falei, ah não, preciso desse corte na minha cabeça Poxa, e é isso que vocês vão ver no vídeo de hoje Hoje eu vou fazer o que? O corte blindado Em quem? Em mim mesmo, tio Em mim mesmo, porque nós é comum Pro-fi-sa Então vou lá pegar os bagulho pra fazer o corte aqui, né Senão o bagulho não sai, né tio, faz favor Então é isso aí, já deixa seu like, se inscreve no canal E é isso Mas antes de tudo isso, nós temos que fazer o nosso famoso pips, né Pronto Voltei, galerinha, voltei Pra fazer o corte blindado, a primeira etapa que vamos seguir é o que? Fazer o famoso degrader aqui dos lados O degrader que em alguns lugares é chamado de disfarce Ah, disfarce, tio, disfarce não, tio Mano, disfarce pra mim é isso aqui Isso que é disfarce pra mim O bagulho é degrader De-ga-der Então pra gente fazer o nosso degrader eu vou precisar do que? De uma maquininha de cabelo, né tio Eu não vou cortar o cabelo com pão Claro que não, né Uma maquininha de cabelo que contenha pelo menos o pente 1, o pente 2, o pente 3 E o pente 1,5 E isso, né, tá ligado? E essa regulaçãozinha aqui, ó Mas isso é detalhe É só os termos técnicos que só quem entende do bagulho vai entender Então nós entendemos, né tio Caso você já tenha feito esse corte no cabelo Que tá muito na moda entre os adolescentes aí Você deve ter visto que o maluco ele passa aqui, ó A maquininha aqui, ó Aí você fica carequinha aqui dos lados aqui, tio E nós vamos começar por essa etapa É muito simples, porém é muito demorada Não é nada simples E também não é nada... É demorado, é demorado, tio Vamos lá então, né galerinha? Vamos lá Olha, eu quase ia me esquecendo O outro ingrediente muito importante pra nós fazer o nosso disfarce É o famoso espelhinho Porque como que eu vou enxergar aqui atrás, tio? Como? O único olho que eu tenho atrás não enxerga Então nós precisa do quê? Desse famoso... Ó, ó Tá me vendo? Ah, ah, ah Nós precisa do famoso... Ah, famoso espelhinho, tio Oxi Então vamos lá, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Agora nessa, agora nessa Só falta mais um pouquinho Eu só vou passar um Quando eu tiver terminando eu volto Então galerinha, já passei um alto em tudo No bagulho, já passei Já dei logo um talento Agora eu vou passar a famosa 2, só pra deixar daquele jeito Tá ligado? Passar aqui Porque nós passamos na frente também, tio Aqui nós não tem limites Aí o povo fala, porque você é careca na frente Mano, porque nós gostam Sei lá, tio, me dá vontade de raspar aqui, raspei, tio Os gringos fazem, porque eu não posso fazer, hein? Os gringos fazem, também posso Então galerinha, a primeira etapa já foi O deglader está feito Tá meio meia boca Porque eu sou meia boca também, né? Vai, se eu cobrasse 2 reais pra cortar o cabelo assim Quem que não cortaria comigo, né? Eu cortava, tio, 2 reais Agora a próxima etapa é o que? Fazer a famosa escovinha no cabelo Pra deixar ele acionado Eu quase ia esquecendo de fazer o famoso Pezinho pra deixar como? Na régua Acabei de fazer Agora sim, vamos pra escova Que tal assim? Ou assim? Pronto, como já tá bem lisinho agora Só vou prender Pronto galerinha, dei aquela Agora tá como? Vou disfarçar Nem parece que o cabelo tem 3 metros de longura Longura Comprimento, comprimento Tá como? Na régua E aqui, ó Cadê? Não tem cabelo aqui pra trás Não tem nenhum cabelo escondido aqui, não Agora vamos pra parte de blindagem do corte Como que vamos blindar o negócio? Laque Passar aqui? Mentira Mentira, gente Aqui, aqui que passa E eu vou pegar o pentinho aqui pra deixar com aquelas Calma, vocês vão entender Vocês vão entender Vamos lá, com muita paciência e fé em Deus A rinite até ataca Mas a fé é maior Agora é só esperar o laque daquela secada, né? Vamos esperar Demora, né tio? Demora Eu já estou devidamente blindado Agora vem a parte mais divertida Você é louco, tio Agora tamo com E aí? O que vocês acharam, hein? Tá finalizado o processo de blindação E de pintação Do penteado blindado, tio Isso mesmo O que vocês acharam? Eu achei bagulho mais top de todos O bagulho ficou como? De bandido mesmo Agora é só sair pelas ruas aí Montar na motinha e só Vrau, vrau Calma que ainda não terminou Ainda temos que fazer o teste de blindagem Pra ver se o bagulho tá aguentando toda inveja e mal olhado Eu vou dar uma olhada aqui no detalhe Pra vocês verem como que ficou aqui no detalhe, né não, tio? E vai, tio? Ficou de bandido Seu louco família Agora chegou a grande hora de ver se tá blindado ou não Então foi isso galerinha Se você gostou do vídeo, deixa seu like Se inscreve no canal E é isso aí, tá ligado? Vocês gostaram do blindadão? Ficou bala tio, bala Então é isso, até o próximo vídeo